E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seguindo nossas dicas para quem está iniciando os estudos no violão, hoje nós vamos falar sobre a nomenclatura das cordas do violão, da mão direita e da mão esquerda, e também dos acordes. Nas cordas do violão, elas são contadas sempre de baixo para cima, e cada uma recebe um número e nome. A corda 1, ela recebe o nome de Mi, a corda 2, Si, a corda 3, Sol, a corda 4, Ré, a corda 5, Lá, e a corda 6, Mi. Percebam que a corda 1 e a corda 6, elas recebem o mesmo nome, porém elas têm alturas diferentes, ou seja, frequência, né? Vocês percebem que um tem um som mais grosso e a outra tem um som mais fino, mais agudo, grave e agudo. Quanto a mão direita e a mão esquerda, na mão direita nós utilizamos os dedos polegar, o dedo indicador, o dedo médio e o dedo anelar, anelar ou anular. Já na mão esquerda, o dedo polegar serve de apoio para ficar no braço, a parte de trás do braço, tá? E nós temos o dedo 1, que é o dedo indicador, o dedo 2, que é o dedo médio, o dedo 3, que é o dedo anelar, e o dedo 4, que é o mindinho. Então, cada um recebe esse nome e recebe também essa numeração. Quanto aos acordes, nós utilizamos o nosso alfabeto para representar cada um dos acordes. Por exemplo, o acorde de Dó, ele é representado pela letra C, o acorde de Ré, pela letra D, o acorde de Mi, pela letra E, o acorde de Fá, pela letra F, o acorde de Sol, pela letra G, o acorde de Lá, pela letra A, nós iniciamos o alfabeto, e o acorde de Si, pela letra B. Fazendo essa linha, nós podemos começar do acorde de Lá até o acorde de Sol. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ok? Então fica essa dica aí para vocês. Valeu, até a próxima! Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol.